Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui de madrugada, não consegui dormir, perdi o sono e resolvi trazer para vocês um sabão que é muito fácil, fica duro muito rápido, gente, se vocês gostam de fazer os seus produtos de limpeza, gostam de economia, você está no canal certo, já se inscreve, deixa um like, um comentário para ajudar o canal, tá? Compartilha o vídeo aí com a família, se você quer ganhar um dinheirinho extra também, gente, você pode estar revendendo esse sabão, colocando nas forminhas de bolo de pote, quando ele estiver mais morno, deixa esfriar, depois você tampa e vende o sabão, ele dá um brilho, uma espuma, tá? Ele rende bastante, então aqui, gente, eu tenho dois litros de água, está quase fervendo a minha água, eu vou usar daquele sabão inferior, tá? Que eu comprei, que eu paguei bem baratinho, aqui tenho uma barra do sabão, eu mostrei no outro vídeo, né? O sabão inferior, e aqui temos outra barra, então para cada sabão, um litro de água fervendo, tá? Agora eu vou dissolver, e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode colocar corante comestível, esse daqui eu não vou colocar, tá? Porque é pro meu uso. Eu uso bastante sabão, gente. Como a minha mãe, ela tem Alzheimer, né? Então, eu tenho que tá lavando roupa todo dia. E aqui em casa, ó, tem uns gruminhos ou outro, mas você pode desligar do fogo e continuar mexendo. Lembrando, quanto mais você mexer o sabão, gente, é melhor, tá? Principalmente até ele ficar morno pra você colocar nas forminhas, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Como é pro meu uso, eu não vou derreter ele todo, tá? Eu vou colocar aqui agora o outro ingrediente, que são duas colheres bem cheias de sal de cozinha. Bem generosa mesmo, de sal. Vou continuar mexendo aqui, vocês vão ver que ele vai dar uma engrossada. Tá com fogo ligado no médio, mas eu poderia tá com ele com fogo desligado, tá? Tá com fogo ligado no médio. Agora aqui, gente, eu desliguei o fogo, isso é muito importante, desliga o fogo, não esquece. Porque a gente vai tá colocando 200 ml de álcool. Eu tô usando o álcool 70, tá? Minto, tô usando o álcool 46. Dessa vez eu comprei o 46, ó. Tá? Tô usando o álcool 46, 200 ml. Aí, você vai falar assim, putz, desandou tudo. Ficou ralo, não. O álcool é o que vai conservar o produto e vai ajudar ele a endurecer também depois, tá? Continua mexendo até ficar morno. Aqui com fogo apagado, eu vou continuar mexendo até ficar morno. O ideal é você mexer uns 5, 10 minutinhos, né? Mas como eu tô dando só uma demonstração aqui pra vocês, eu vou mexer só mais um pouquinho e vou colocar na minha forma. Eu peguei uma tapoé e passei uma gotinha de óleo e passei papel toalha, tá? Ó, ele já tá ficando duro. Eu não vou colocar corante. Aqui, gente, vocês mexem até ele ficar morninho, viu? Então, eu vou vir aqui. Aqui, o ideal seria você mexer mais ainda. Eu peguei essa bacia, passei um pouquinho de óleo, tá vendo? Um fiozinho de óleo de cozinha. Misturei com... Eita, caiu o copo. Passei o papel toalha e vou passar o meu sabão aqui. Ele tá super quente. Gente, o ideal é você mexer, vou falar novamente. Você mexer até ele ficar morno, tá? Até ele ficar morno. Ele tá super quente. Eu vou deixar ele reservado aqui. A gente pode tá até... Eita, melecou meu fogão todo, não tem problema. Já tá na hora de limpar mesmo. Porque o seu Miguel... O seu Miguel é fogo. Vou colocar uma água aqui. Dá essa besta. Deixa eu pegar mais. O Miguel faz umas frituras, gente. Que eu acabo de colocar esses papel. Limpar, lavar a boca do fogão. Ele vem e frita tudo e... Bom, adolescente, vocês que tem filhos, sabe. Aqui eu tenho uma buchinha. Essa buchinha tá seca, não tem nada, tá? Eu vou pegar. E esse sabão aqui, ó. Eu coloco água, coloco de molho. E jogo na máquina pra lavar alguma coisa. Aproveito ele também. E aí Bastante espuma. Lembrando, se você quiser fazer com um sabão de marca melhor, o IP, o Minuano, pode fazer. Eu tô fazendo com aquele sabão com a marca inferior. Olha o tanto de espuma que dá. A buchinha tava seca. Ó. Então, pessoal, é isso. Eu volto com vocês assim que meu sabão tiver duro. Lembrando, se ficar espuma por cima, borrifa álcool. Que a espuma acaba toda, tá bom? Eu volto com vocês pra mostrar o resultado. Beijos e fui. Voltamos, pessoal. Estou com o meu filhão. É Henrique. E viemos mostrar. Não passou 24 horas, tá, gente? Deixa 24 horas ou mais. Viemos mostrar o tanto de sabão que nos rendeu, tá? Eu vou virar ele aqui. Olha como essa barra ficou bonita, durinha, tá vendo? Olha o tanto, gente, de sabão que nos rendeu. Isso aqui é a água da Sabesp. Eu vou cortar ele. Parece um bolo. E aqui a gente usa pra tudo. Pra lavar roupa. Nossa, ficou muito bem cortado isso, gente. Que isso? Não tenho coordenação motora. Mas vou fazer o... Vou dar o meu melhor. Vamos cortar aqui as barrinhas. Como a gente gasta muito sabão aqui, gente. Vocês podem ver o barulho da máquina tá batendo. Pessoal, não tem desculpa mais para não fazer o próprio sabão. Coordenação motora aqui. Nunca passo no psicotécnico. Bom, vamos ver se dá sabão. Ó. Não tem nada aqui. Deixa eu pegar aqui da faca. Lembrando, tem que deixar secar mais, gente. Tá? Ó. Cheirinho bom. Bastante espuma. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo do sabão feito com poucos ingredientes. Sabão aí de baixa qualidade. Mas que vai durar, gente, ó. O mês todinho. Eu vou voltar com ele agora aqui, né. Vou tampar e vou usar o mês todo. Aqui eu posso estar batendo na máquina, né. Lavando louça. Então, assim. Façam economia. Se for para você vender, espere ele secar. Ou coloca naquelas forminhas de bolo de pote, que nem eu falo para vocês. Ou vocês... Espera secar uns três dias para você estar embalando em plástico filme. Tá bom? Pessoal? Deixe um comentário, um like. Ajude o canal a crescer. Assista os nossos vídeos dos outros canais. Brincando de casinha e fazendo arte. Vai ficar na descrição do vídeo. É muito sabão, gente. Nossa. Eu bato até roupa com esse sabão. Acredito? E é isso, gente. Se vocês gostaram da dica, se inscreve aí. Deixe uma sugestão de vídeo. Tá bom? Porque, ó. Bastante espuma. Um beijo, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.